Os 75 anos da desastrosa Conferência de Yalta, Os Três Grandes. Após a invasão à Normândia e após libertar a Bélgica da ocupação nazista na frente ocidental e repelido fortemente os alemães na Polônia, Bulgária e Romênia a leste, chegando a quase 64 quilômetros de Berlim, a frente aliada, composta por Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS e Reino Unido, permaneceu numa situação muito à frente do encerramento de uma guerra que deixou milhões de pessoas mortas e desaparecidas e precisavam discutir o destino do pós-guerra da Alemanha derrotada e do resto da Europa, os termos da entrada soviética na guerra em andamento no Pacífico contra o Japão e a formação e operação das novas Nações Unidas. Para sim pôr um ponto final em tudo isso, há quase 75 anos foi realizada uma das reuniões mais importantes da história militar, a Conferência de Yalta, um feito que, para o canal Área Militar, foi a segunda mais importante, já que a primeira, sem dúvida, foi o conjunto de reuniões secretas entre o alto escalão dos Estados Unidos e do Reino Unido para o planejamento do dia D, a invasão à Normandia, um feito que quebrou a espinha dorsal de Hitler. Na ocasião da Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e o primeiro-ministro soviético, Joseph Stalin, conhecidos como Os Três Grandes, reuniram-se num resort na cidade turística de Yalta, localizada ao longo da costa do Mar Negro, na Península da Crimeia. Pela localidade, no epicentro da URSS, colocou Stalin uma vantagem distinta durante a reunião, já que se tratava de um local que ele mesmo propôs, depois de insistir que seus médicos o impediram de viajar longas distâncias. Por curiosidade, Stalin tinha medo de voar. Churchill estava muito ciente das pretensões de Stalin, sempre foi um visionário e estrategista político-militar. Ao colocar o mapa do beligerante da Segunda Guerra na mesa, o britânico sabia que tropas soviéticas estavam em número vultoso ao oeste da Alemanha derrotada, e que Stalin ansiava em dividir a Europa em blocos de influência político, econômico e militar. Para que isso fosse possível, o soviético precisava se impor na conferência, mostrar suas intenções específicas no leste europeu como neutras, para assim reerguer a URSS, deteriorada no pós-guerra. A conferência se seguiu e os planos de Stalin foram compensados com a divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação. Cada uma seria controlada pelas forças militares dos Estados Unidos, pelas forças britânicas, pelas francesas e pelas soviéticas. A cidade de Berlim também seria dividida em zonas de ocupação semelhantes. Como o líder da França, Charles de Gaulle, não foi convidado para a conferência de Yalta, Stalin concordou em incluir a França na divisão, mas somente se a zona de ocupação da França fosse retirada das zonas norte-americana e britânica. Do outro lado, os planos dos americanos também foram compensados. Os aliados também determinaram que a Alemanha deveria ser completamente desmilitarizada e desnazificada, e que assumiria alguma responsabilidade pelas reparações pós-guerra, mas não a responsabilidade exclusiva. A ânsia em incluir os soviéticos na futura nova organização de paz, a ONU, era uma das principais pretensões americanas no pós-guerra e com direito ao veto, e todas as energias estavam direcionadas para isso, o que determinou o pouco apoio de Roosevelt e Churchill sobre a soberania e liberdade da Polônia, que já estava constituída por um governo vermelho provisório em Varsóvia. Era o objetivo de Stalin em expandir suas influências em diversos governos locais. Era o objetivo que levou à Guerra Fria, o que tornou o mundo bipolar. Especificamente sobre a Polônia, Stalin adotou uma linha dura sobre a questão, apontando que dentro de três décadas, a Alemanha havia usado o país duas vezes como um corredor pelo qual invadiu a Rússia. Ele declarou que a URSS não retornaria ao território na Polônia, anexado em 1939, e não atenderia as demandas do governo polonês no exílio com sede em Londres. Em março de 1945, ficou claro que Stalin não tinha intenção de cumprir suas promessas sobre a liberdade política na Polônia. Em vez disso, as tropas soviéticas ajudaram a esmagar qualquer oposição ao governo provisório com sede em Lublin, na Polônia. Quando as eleições foram finalmente realizadas em 1947, eles previsivelmente solidificaram a Polônia como um dos primeiros estados satélites soviéticos na Europa Oriental. Para historiadores, um dos erros de Roosevelt foi permitir muitas concessões aos soviéticos que buscavam expandir suas influências e derrotar os capitalistas. O presidente Harry Truman, sucessor de Roosevelt, ficaria muito mais desconfiado de Stalin em julho de 1945, quando os líderes das três grandes potências aliadas se reuniram novamente na Conferência de Potsdam, na Alemanha, para definir os termos finais para o término da Segunda Guerra Mundial na Europa. Já que Stalin, com suas tropas ocupando grande parte da Alemanha e da Europa Oriental, foi capaz de definir efetivamente as concessões que ganhou em Yalta, pressionando sua vantagem sobre Truman e Churchill. Tempos depois, Harry Truman anunciou a chamada Doutrina Truman, que constituía em ações americanas de contenção da expansão soviética pelo mundo. Em março de 1946, quase um ano após a Conferência de Yalta, Churchill proferiu seu famoso discurso declarando que uma cortina de ferro havia caído pelo leste europeu, sinalizando o fim definitivo da cooperação entre o RSS e seus aliados ocidentais e o início do chamado Guerra Fria.